Música Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. O tema de hoje é sobre o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, o Quineias, que registra informações detalhadas sobre as entidades e as ofertas de assistência social. Você que nos assiste pode participar pelos telefones 061-3799-5859 ou 3799-5198, pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio. E ainda pode acessar o Quineias no endereço aplicações.mds.gov.br barra quineias. Lembrando que as perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Participe, a sua contribuição é muito importante. Nossas convidadas deste primeiro bloco são Miriam Queiroz, coordenadora substituta de acompanhamento da rede socioassistencial do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e Flávia Azevedo, analista técnica de políticas sociais do departamento da rede socioassistencial privada do SUAS. Sejam bem-vindas, obrigada pela presença de vocês duas. Nós que agradecemos, Flávia. É um prazer estar aqui, podendo falar do cadastro, que é uma ferramenta tão importante para a gente. O Quineias, Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, é um instrumento de gestão e monitoramento dos serviços prestados pelas entidades privadas no âmbito da política de assistência social. Miriam, em vista disso, como as entidades e as organizações de assistência social são compreendidas no âmbito do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social? Liliana, desculpa, é um prazer novamente estar aqui, lembrando que essa é a terceira teleconferência que a gente participa pelo Ministério, e representando o Departamento da Rede Socioassistencial Privada. E para a gente falar das entidades é muito importante, porque a gente acredita que cada vez mais a gente consegue esclarecer e trazer para esse público específico que nos assiste, que são os técnicos, trabalhadores dessa política, trabalhadores também desse conjunto de entidades. Então, as entidades de assistência social são aquelas entidades que têm uma característica muito específica, elas são sem fins lucrativos e elas atuam na política de assistência social ou na modalidade de atendimento, isso é, elas executam um serviço ou um programa ou um benefício e esse conjunto a gente chama de oferta. Então, as entidades, elas participam do SUAS por meio da execução dessas ofertas ou também por meio de assessoramento e garantia de direitos. E elas podem atuar em um ou outro ou em ambos. Essas entidades, elas estão, desde a LOAS, a nossa Lei Orgânica de Assistência Social, colocadas como parceiras do Estado na execução da política. Então, essa política de assistência social, ela se executa complementarmente pelas entidades. E a gente está falando de um conjunto de mais de 17 mil entidades. E a gente fala especificamente das entidades de assistência social, mas a gente também tem um conjunto de ofertas que são executadas por entidades que até estão em outras políticas, mas que de alguma forma também participam do SUAS porque tem uma execução. E mais uma coisa importante é lembrar que as entidades, elas precisam estar regularmente inscritas nos conselhos de assistência social ou do município ou do Distrito Federal para serem consideradas de assistência. E mais uma coisa, no âmbito das normativas do SUAS, as entidades estão lá colocadas, descritas, literalmente, né, Flávia, como parceiras do SUAS. Então, elas complementam o sistema e elas prestam uma oferta pública, embora seja uma entidade privada, né. Então, os conselhos que vão em busca dessas entidades fazem uma lista e essa lista o pessoal, os gestores têm acesso. É isso? Uma coisa pode acontecer dessa maneira, mas as entidades também podem ir diretamente procurar o conselho. Então, aquelas entidades que não estão regularmente inscritas com suas ofertas, elas podem buscar o conselho para regularizar a sua situação. Porque a inscrição de uma entidade no conselho é uma autorização para o funcionamento. Tá. E Flávia, comente sobre o Quineias, né, e a sua importância para a política de assistência social. Claro. Olá, Lília, olá, Miriam, olá a todos e todas. Bom, o Quineias, o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, ele foi pensado e estruturado como um banco de dados conectado em rede, capaz de armazenar todas as informações referentes às entidades de assistência social e aquelas que ofertam algum tipo de serviço, programa, projeto ou benefício socioassistencial, que são essas entidades que possuem inscrição no conselho, como a Miriam acabou de falar. Mas o cadastro, ele não é meramente um banco de dados, um depósito de informações. Ele é também um instrumento de gestão. Então, para o gestor, qual a importância do cadastro? Então, o cadastro vai possibilitar que o gestor conheça a rede socioassistencial do território dele, permita a articulação entre as ofertas que são prestadas pelas entidades privadas e aquelas que são ofertadas em unidades públicas. Então, ele vai poder se planejar e se organizar nessa rede socioassistencial de uma maneira articulada, integrada, o que é muito importante. E apesar do cadastro, o cadastro deve ser preenchido pelo órgão gestor, que pode delegar essa função à sua equipe técnica, apesar disso, o papel dos conselhos e das entidades também é fundamental. Então, os conselhos, o Kines vai trazer a importância do apoio no processo de inscrição das entidades e de sua atuação no controle social, no âmbito do controle social. As entidades, as ofertas dessas entidades vão ser conhecidas nacionalmente. Então, o Kines é, em suma, um instrumento de gestão com o potencial de qualificar a rede socioassistencial, de transformar esse trabalho de uma forma mais articulada, mais integrada. Então, é assim, um instrumento inovador para a rede socioassistencial que todos os atores envolvidos, gestores, conselhos, entidades e os próprios usuários e a sociedade civil como um todo vão ter o conhecimento. Então, também é bom falar para os gestores que a gente agradece aqueles que já concluíram o preenchimento e a gente convida aqueles que ainda não iniciaram o preenchimento ou ainda não concluíram, de retomar essa tarefa tão importante que a gente vem falando já há bastante tempo. É o conhecer, o ampliar e o qualificar. E o qualificar, isso mesmo. A gente precisa conhecer quais são essas entidades e automaticamente elas ampliam o trabalho executado pelo serviço público, mas também é preciso qualificar, porque nem sempre a entidade funciona corretamente dentro das determinações do serviço público e aí vocês fazem isso, né? Dão esse apoio da qualificação? Dão o apoio. Sim. A gente dá esse apoio e é muito importante também os estados darem esse apoio aos seus municípios, é muito importante. E, Miria, existe algum incentivo financeiro para o preenchimento do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social? Sim, existe um programa regulamentado pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Ele se chama Programa de Aprimoramento da Rede Sócio-Assistencial Privada. Então, tem o apelido Aprimora Rede. Justamente, esse programa tem o objetivo de qualificar as informações que são coletadas. Então, o incentivo financeiro, ele é um repasse no valor de R$ 50,00 por cada cadastro concluído dentro do Cadastro Nacional. Esse programa, ele foi estruturado em quatro etapas. A gente já está na última etapa, né? A gente já relembra que dia 31 de julho é o prazo final desse programa. Esse programa foi colocado no ar em 2014, juntamente com o lançamento do cadastro. Esse incentivo, ele é para ajudar o gestor nas despesas operacionais. Porque a gente sabe que esse trabalho de cadastramento, ele envolve material de expediente, impressão dos instrumentais para visita, também tem combustível. Então, é uma forma de, de alguma maneira, ressarcir. Não é um valor que seria tão substancial, mas é um valor. E em cada etapa foi pensado um valor diferente. Gente, essa última etapa, que compreende o período de janeiro a julho, e que a gente está no finzinho dela, ela vai fazer um repasse financeiro de R$ 50,00. Esse repasse é feito diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social para os fundos dos municípios. É um recurso que vai para o órgão gestor, quer dizer, para a secretaria. Não vai para a entidade, não vai para os técnicos, né? É um recurso que fica na gestão para essa organização do trabalho de cadastramento. E Flávia, vamos deixar aqui bem registrado o caminho para fazer esse preenchimento do cadastro. Bom, há duas formas de acessar o cadastro, né? Pelo site aplicações, sem cedilha e sem til, ponto mds.gov.br, barra quineias. Outra possibilidade que a equipe técnica do órgão gestor pode ter para acessar o sistema é acessando o site do MDS, www.mds.gov.br. E no canto inferior da página, na página inicial, há um banner, quineias, Cadastro Nacional de Entidades de Assistência. Clicando nesse banner, a equipe técnica também vai ser direcionada à página do preenchimento. Milho, o prazo para a finalização, para ganhar esse incentivo financeiro do Aprimora Rede, está se aproximando a dia 31 de julho. Sim. Após esse prazo, o quineias permanece aberto para o preenchimento pelos gestores municipais e do DF? Então, essa é uma questão bastante importante e essa é uma novidade que a gente traz. A Secretaria Nacional de Assistência Social decidiu pelo fechamento do cadastro, junto com o programa. É bom que se diga que esse fechamento é provisório, tá gente? Então, assim, vocês que são os técnicos que fazem essa introdução no cadastro, que vocês que preenchem o cadastro, é muito bom que se atentem ao prazo. Esse prazo, então, é do programa Aprimora Rede, mas também é do fechamento do cadastro. E o que acontece? Por que tomou-se essa decisão de fechar o cadastro se numa outra teleconferência a gente diz que o cadastro é permanente? Justamente. O cadastro é permanente, esse fechamento é provisório para que se colete os dados que já tem de preenchimento, que se faça uma análise das informações que já estão ali. Iniciar o mapeamento logo, né? Exato. A gente precisa já começar a conhecer, porque a gente não pode ficar num processo de adiamento de novo. O programa Aprimora Rede, ele foi prorrogado por um período bastante grande, que foram seis meses. Então, assim, uma outra coisa que é muito importante é essa priorização da execução dos cadastros, porque o prazo vai se encerrar dia 31 de julho. E Flávia, até dia 31 de julho, né? As entidades que não estão com o cadastro preenchido, mas desejam o cadastramento, o que elas podem fazer? Bom, o que a gente sugere é que as entidades que atuam no âmbito da assistência social, sejam elas entidades de assistência ou que ofertam algum tipo de serviço na área e que possuam inscrição no Conselho de Assistência Social, que elas entrem em contato com o órgão gestor do seu território, com a Secretaria Municipal de Assistência Social, para verificar se há previsão para a realização da visita técnica, porque a visita técnica é um momento fundamental no preenchimento do cadastro, é o momento que o gestor vai poder conhecer essa entidade, essa entidade vai apresentar que tipo de oferta ela presta, como ela presta, quem são os usuários, então é um momento de troca. Então, o que a gente orienta é que a entidade procure verificar junto ao órgão gestor se há previsão para a realização dessa visita e outra dica que a gente dá, que ajuda não só as entidades como órgão gestor e vai colaborar para essa reta final de primeira etapa de preenchimento, é acessar o site do MDS, que lá vai ter um manual que a gente consolidou com todas as informações importantes referentes ao cadastro, com todas as dúvidas, então procurar ter contato com esse manual para entender o que é o cadastro, bem como entender o que vai ser coletado na visita, informações como infraestrutura e recursos humanos já podem ser organizadas, já adianta e quando for a realização da visita, o processo fica mais dinâmico, tem uma troca positiva, então a gente orienta que entre em contato com o órgão gestor e a gente também está à disposição no nosso e-mail, rede privada suas, arroba mds.gov.br para fornecer informações sobre status de preenchimento, situação dos cadastros, a gente está à disposição. E já tem uma previsão com relação à reabertura do cadastro quando acabar o período, fechou, que você falou que é provisório, né? Mas já tem um prazo para reabertura, para o pessoal já se preparar para fazer os outros cadastros. Exato. Então, essa aí é uma questão muito importante, a gente ainda não tem uma data, até porque a decisão do fechamento, ela foi tomada agora e para essa reabertura a gente precisa pensar algumas questões. Reabertura, data de reabertura, pensar em ciclos de atualização do cadastro já feito, então essa é uma decisão que ela tem que ser tomada colegiada. O Sistema Único de Assistência Social, ele tem órgãos que são deliberadores dentro dessa política, como o Conselho, também tem a Comissão Intergestora Tripartite, onde há participação dos estados e representantes, então, de todas as esferas. Nesses momentos, nesses espaços é que serão decididas. Essas são decisões, então, que estão por vir. A gente ainda não tem. E, Miriam, continuando com você, considerando que o órgão gestor municipal e do DF da Política de Assistência Social, ele que é responsável pelo preenchimento do cadastro. Comenta um pouco sobre essa necessidade da importância deles executarem essa tarefa. Ótimo. É muito importante lembrar que a nossa norma operacional básica é um documento muito importante, norteador da política. A NOB 2012 já traz expressamente como responsabilidade do ente municipal, ou seja, do órgão gestor do município, representado pelas secretarias e suas equipes técnicas, na realização do cadastro. Então, assim, está muito bem definido. O SUAS, ele pressupõe um pacto federativo. Então, assim, tem responsabilidade da União, tem responsabilidade do Estado e tem responsabilidade do DF e dos municípios. É verdade. Os municípios e o DF precisam realizar os cadastros. E, nessa normativa, então, está colocada expressamente. E, claro, a importância também se reveste pelo caráter do cadastro. Nós estamos tratando de um cadastro que vai nos trazer muita informação sobre essas entidades. A gente nunca teve um rol de informação estando detalhados. Então, se não houver um preenchimento, a gente não vai ter tão rápido como gostaria esse conjunto de informações sobre as entidades. E o que se espera também é que, por meio da análise desse conjunto, de todas as informações prestadas no cadastro, o MDS possa dar devolutivas aos municípios. Então, assim, o gestor, ao preencher um cadastro, ele está nos mostrando a possibilidade de depois olhar para essas informações e olhar para essa rede sócio-assistencial que é composta pelas entidades e ter um retrato disso. A partir daí, como é que se materializa, então, essa questão que a gente diz que o cadastro é um instrumento de gestão? É possível olhar para o conjunto de ofertas, o conjunto de necessidades de outras ofertas, como você falou, ampliar. A gente pode ter um olhar em cima da qualificação da oferta prestada, mas também da expansão e de como os usuários estão sendo atendidos. Então, é um conjunto de informações que, se não houver a priorização pelo algo gestor da informação no cadastro, a gente não tem o conjunto de informações. E lembrando que uma outra questão que põe uma priorização é o prazo. Nós estamos, então, há um pouquinho mais que um mês para acabar esse prazo e a gente não tem ainda a definição de uma reabertura. Então, a entidade, ela precisa estar no cadastro também, né, Flávia? Lembrando que o sistema único, ele coloca para as entidades. À medida que ela é parceira, ela também se vincula às suas. Então, ela tem etapas de entradas nesse sistema. A primeira é a inscrição e o cadastro é uma segunda etapa, é uma segunda vinculação da entidade dentro do sistema único de assistência social. Então, é bom para a entidade, é bom para o algo gestor e é bom para a União que tenha essas informações consolidadas para a gente dar respostas a toda a sociedade também. E, Flávia, vamos deixar aqui para não ter dúvida. Relembra para a gente, porque em caso de dúvida, as pessoas podem entrar em contato com o MDS, porque ele vai estar dirimindo essas dúvidas. Mas, informa para a gente, para quem está nos assistindo, quais são os canais de comunicação para tratar do Quineas? Bom, o primeiro canal de comunicação é o e-mail, como eu tinha falado anteriormente, redeprivadasuas.gov.br. Nesse e-mail, a gente trata de dúvidas relacionadas ao preenchimento do Quineas, mas não só em relação ao Quineas, a gente também pode esclarecer qualquer tipo de dúvida relacionada à rede privada. Então, gestores, técnicos, conselhos, entidades podem entrar em contato com a gente por esse e-mail, que a gente dá um retorno super breve e estabelece uma comunicação com esse técnico, com esse profissional de uma entidade. O outro canal de comunicação é a central de atendimento, que é o telefone 0800-707-2003. E, no site do MDS, também é possível encontrar aquele manual que eu havia falado, que contém todas as informações referentes ao preenchimento do Quineas. A gente recomenda muito a leitura desse documento, não só os técnicos que vão realizar o preenchimento do cadastro, mas as entidades, os conselhos, para que possam verificar de que maneira eles podem colaborar e esse trabalho ser feito de uma forma articulada. Emíria, como as informações das entidades são coletadas? A gente falou rapidamente, mas é bom frisar novamente, porque a gente imagina que quem está nos assistindo possa estar nas diversas etapas. Então, falar delas é importante. A visita técnica dessa equipe do órgão gestor, que é a secretaria, às entidades, ela é essencial nesse processo de cadastramento. Então, o técnico deve visitar a entidade que executa uma oferta e conhecer esse serviço em loco. Então, assim, quando a gente fala que as entidades podem contribuir com a informação, elas podem mesmo. Os técnicos podem perfeitamente enviar previamente esses questionários para as entidades, mas a atribuição do preenchimento é do técnico, até porque a visita, ela é um momento de aproximação. A gente tem situações diversas no nosso país. Nós temos vários municípios com uma rede social assistencial bem estruturada e falar de rede é, então, falar do conjunto de serviços públicos e do serviço das entidades. Tem um conjunto de municípios que ainda não tem essa rede tão articulada, que não conhece tão bem a sua rede. Então, essa visita técnica é importantíssima e ela vai demorar tanto mais quanto menos de conhecer a entidade. Então, quando se já é parceiro, já se conhece as entidades, já foi realizada uma outra visita, ou também a gente tem um conjunto de entidades que têm parcerias com o poder público. Então, normalmente, essas entidades, elas estão um pouco mais próximas. Mas o cadastro, a gente fala de todas as entidades inscritas no Conselho. Ok, Miriam, a gente continua a nossa conversa daqui a pouco. Flávia, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bem, e você que nos acompanha, não deixe de enviar perguntas. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos em seguida. Até já. Estamos de volta com a teleconferência do MDS sobre o CINEAS, que é o Conselho Nacional de Entidades de Assistência Social. Neste bloco, vamos tratar do processo de preenchimento do CINEAS. Lembrando que, para acessar o CINEAS, basta entrar no endereço aplicações, sem cediletio, ponto mds.gov.br, barra CINEAS. Você pode participar com perguntas pelos telefones 0-61-3799-5859 ou 3-799-5198. Ou enviar para o e-mail tele-arroba-mds.gov.br e ainda para o Twitter, arroba-mds-comunicação, sem cedilha e sem tio. A gente aguarda a sua participação. Neste segundo bloco, contamos com a presença de Miriam Queiroz, novamente, aqui com a gente, coordenadora substituta de acompanhamento da rede sócio-assistencial do SUS. E também está aqui com a gente, Carla Mota, analista técnica de políticas sociais do departamento da rede sócio-assistencial privada do SUS. Olá, obrigada por estarem aqui conosco. Eu que agradeço, gente, que agradeço. Bom, eu vou começar com a Carla. Carla, quais são as entidades que devem fazer parte do CINEAS? Olá a todos. As entidades, todas aquelas que possuem inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e aquelas que executam ações de atendimento ou de assessoramento e defesa de direitos. Então, a inscrição no Conselho, a gente possui três tipos de inscrição. A inscrição da entidade, que ela é preponderante de assistência social e ela atua na cidade da sua sede. E as inscrições de ofertas, de ofertas de entidades que atuam fora da sede, elas são de assistência social, mas estão atuando em outra cidade que não é a cidade de sua sede. Ou as ofertas das entidades não preponderantes de assistência, que são aquelas entidades que atuam em outra política, mas também executam algumas ações de assistência social. Essas também necessitam ter inscrição no Conselho Municipal de Assistência. Então, todas essas entidades que prestam serviços, programas, projetos, benefícios, ações de assessoramento, elas devem fazer parte do Quineas. E Miri, então explica detalhadamente para a gente os tipos de ação que essas entidades executam. Ok. As entidades, elas podem executar os serviços que não são estipulados como propriamente estatais. Então, para falar mais claro, tem um conjunto de serviços da assistência social que só devem ser executados pelo Estado. Um exemplo, o CRAS, o CREAS, esses são equipamentos que prestam serviços propriamente estatais. E por que existe essa diferenciação? Porque a gente tem ali dentro do território, considerando dentro da cidade ou um bairro, um equipamento que organiza as demais ofertas. Esse é um sentido de rede. Então, as entidades, elas podem executar os serviços que não são estatais, né, por princípio. E lembrando que a assistência social, ela tem um documento que se chama tipificação. A tipificação, ela é uma carta dos serviços da assistência. Além da tipificação, e lá, só voltando, na tipificação, a gente tem uma caracterização e uma padronização nacional dos serviços. Então, está ali minimamente colocado o que se espera de um serviço, qual é o usuário dele, o tempo de duração da oferta e outras características. E lá também fica estabelecido se aquele serviço é puramente estatal. Existem também, né, Carlos, algumas resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social que tratam de alguns programas e projetos, né. Então, só para lembrar, a gente tem uma matriz de todas as ofertas de assessoramento, né. Então, as entidades executam as ofertas de assistência social que não são as próprias do Estado. Então, para dar um exemplo, muito forte no Brasil é a presença das entidades no serviço de convivência. São os serviços que procuram restabelecer vínculos, prevenir rompimento de vínculos e trabalham por grupos, por faixas etárias, que envolvem todas as faixas etárias, desde as crianças pequenas, os adolescentes, grupos de idosos. É um serviço que se organiza por ciclos de vida e que tem uma perspectiva de grupo e de trabalho da família e da comunidade. Então, as entidades atuam muito fortemente nesse serviço. Elas também são conhecidas pela atuação nos abrigos, tanto para crianças quanto para idosos. E os serviços para pessoa com deficiência também tem uma história já de atuação das entidades, além de outros, né. E Carla, quem são os envolvidos no processo do preenchimento do Quineas e qual o papel de cada um? Sim, temos alguns envolvidos nesse processo. A equipe municipal, né, que é formada pelo gestor, que é o secretário de assistência municipal, e os técnicos, eles são responsáveis direto pelo preenchimento, por realizar a visita técnica, coletar essas informações, acessar o sistema e colocar ali essas informações sobre cada entidade do seu território. As entidades também possuem um papel, que é conhecer o Quineas, quais são as questões que vão ser requisitadas delas. Se possível, já selecionar algumas informações que são um pouco mais trabalhosas, como seu quadro de funcionários, a sua infraestrutura. Entrar em contato com esses gestores, estar disponível para receber essa visita desse técnico, desse gestor. Os gestores estaduais, eles têm um papel de apoio técnico aos municípios nesse preenchimento. Então, eles são responsáveis por capacitação, mobilização, acompanhamento, para ver como que está o nível de preenchimento, se os municípios já iniciaram, o que falta para iniciar, como que eles podem ajudar nesse processo. E os conselhos municipais também possuem um papel nisso, que é informar aos gestores e aos técnicos quais são as entidades que possuem inscrição naquele município, aquelas que não possuem mais inscrição, que tiveram a inscrição cancelada, a quantidade de ofertas que essas entidades estão prestando e quais são essas ofertas. E também, se possível, dar um apoio. Se for possível realizar a visita junto com os técnicos e com o gestor, são bem-vindos nessa visita, porque são importantes para a política. Emílio, para os gestores e suas equipes técnicas que não iniciaram o preenchimento, quais são os primeiros passos? Na verdade, então, a gente faz um breve resumo disso tudo que a gente está conversando, para falar dos primeiros passos. E a gente tem a informação de que um grupo grande ainda não começou esse preenchimento. Então, nessa priorização, a gente precisa lembrar do prazo que está curto, mas que é possível. Os primeiros passos, de um modo sintético, são o primeiro é ler o manual. A Flávia falava no outro bloco. A leitura do manual, porque ele é bastante completo. A gente tem trabalhado na melhoria dele desde a primeira versão. Então, é necessário que leia. A partir dessa leitura e o conjunto já de dúvidas, pode ser retirada por meio do nosso e-mail. Mas aí, o conjunto das entidades pode ser verificada junto ao conselho, como a Carla está falando. Esses atores, eles precisam estar interligados. Os conselhos podem ser fonte para a atualização do rol de entidades que se tem naquele local. Depois dessas informações, o técnico que está responsável pelo preenchimento, ele precisa entrar no cadastro, no sistema, e dar uma olhada, porque o sistema, ele já tem uma base de informações. Então, já tem informações prévias sobre as entidades. E, nesse momento, ele precisa atualizar, verificar se tem uma entidade ou outra que não esteja nessa base, porque se ele não está, ele pode inserir. Ou, ao contrário, verificar se tem alguma entidade que nem está mais no rol da assistência social do município. Então, ele pode solicitar ao MDS que faça a exclusão. Então, esses, sinteticamente, esses são os passos. Mas, a gente se coloca muito à disposição para trazer essas orientações o mais personalizado possível, por meio dos e-mails que a gente responde diariamente. É possível imprimir esses campos do cadastro? Na verdade, não. Porque, às vezes, como eles estão muito em cima, precisa já correr com isso. Então, tendo em mão já essas informações mais fáceis de quando for fazer a visita e já. Sim. Então, eles conseguem imprimir? Conseguem. Tem um campo. Inicialmente, esses instrumentos que são levados para a visita, eles estavam no anexo do nosso manual. Só que agora a gente já conseguiu destrinchar isso de uma maneira para que fique mais fácil e o técnico encontra isso daí no site do MDS. Ótimo. Ou, se ele não conseguir localizar, ele pode nos contactar, que a gente via por e-mail. E, Carla, como que o MDS auxilia as equipes no preenchimento do Quineas? Como já dito pela Miri e pela Flávia, a gente tem um canal de comunicação que é muito estreito. A gente recebe muitas demandas sobre o Quineas. Procura responder o mais rápido possível, que é o nosso e-mail. Rede Privada Suas, arroba mds.gov.br. A gente elaborou com muito cuidado esse manual, que já está na quarta versão. Está disponível no site. Então, a gente absorve muito as colaborações, sugestões dos técnicos e dos gestores. A gente sempre procura aprimorar esse instrumento. A gente faz o atendimento assim. Tem os canais de atendimento, que são os 0800. E também, pelo chat, eles conseguem se comunicar com técnicos do MDS. Então, a gente coloca uma gama de canais de comunicação para tirar dúvidas e dar o apoio necessário. Mas existe um curso de capacitação, por exemplo, para capacitar ou não? Quando o cadastro foi lançado no início de 2014, ano passado, a gente fez uma série de capacitações em vários estados do país. A gente não tem condições de atender pontualmente cada município. Então, a gente procura fazer as capacitações estaduais. E os estados convidam os municípios a essas capacitações. Fizemos ano passado. E esse ano, a gente está mais focado mesmo nesse apoio aqui de Brasília. Miriam, a coleta de informações para o preenchimento do Quinespre supõe uma visita técnica, como a gente falou aqui, às entidades de assistência social. Mas o que deve ser observado nessa visita? Então, o técnico responsável por essa visita, e a gente relembra que pode ter um grupo que nos assiste, que ainda não teve contato, que ainda vai iniciar esse trabalho. Então, a gente relembra que essa visita é um momento de aproximação, é um momento de observar o funcionamento do serviço. Não é uma fiscalização. Não é uma fiscalização, não é punitivo. Entrar no Quinespre supõe participar da rede do SUAS. O próprio gestor, ele já está acostumado a dar informações sobre o seu trabalho no município para o MDS, por meio de vários mecanismos. Tem o censo, tem demonstrativo. Então, esse é um trabalho que a gente acredita que nesse momento precisa ser priorizado para o preenchimento do Quines. Então, não é fiscalizatório, a visita é para ver o serviço e o funcionamento. É um trabalho conjunto, né? Exato. O intuito é justamente mapear para fazer esse trabalho conjunto. Exatamente. E Carla, de que forma essa visita é registrada? Após a realização da visita, tem um agendamento no sistema, é importante frisar isso, é necessário, esse agendamento foi pensado para que o técnico, ele possa se organizar. Então, é necessário registrar ali qual vai ser a data que ele vai realizar a visita. Feita a visita, ele tem que inserir também no sistema o parecer da sua visita. Esse parecer, ele é de livre escrita. Então, é um momento muito importante do preenchimento do Quineas. Porque ali ele vai colocar as suas impressões sobre a oferta que a entidade está executando, como que ela executa aquilo. E sim, é relatar práticas inovadoras que essa entidade está executando no campo da política de assistência social. Ou então, relatar alguma coisa que fuja disso. Como, essa entidade viola direitos, ou não tem alguma coisa que está adequada com as normas da política. É no parecer de visitas que ele pode relatar. A gente não tem um escopo, assim, um passo a passo para o parecer de visitas, porque ele realmente é livre. Pode escrever o que... É um campo aberto. É um campo aberto que ele vai relatar as suas impressões. E também é possível anexar algum documento dentro desse parecer de visitas. Então, é importante fazer o parecer de visita e salvar e concluir. Porque sem isso, o sistema, o cadastro, ele não fica concluído. Então, tem alguns passos do preenchimento. Além de colocar ali as informações da entidade, é importante registrar o agendamento da visita e o parecer, que são etapas também de preenchimento. E, Miriam, caso seja identificado no momento da visita técnica que uma entidade, ela não executa oferta alguma, ou está executando de forma irregular, O que deve ser feito? Então, nós temos dois casos. No caso de não execução, é necessário comunicar o conselho caso esse não tenha conhecimento. Caso tenha sido feito esse batimento de informações, isso provavelmente não vai acontecer. Agora, se já dentro do sistema, o técnico percebe que essa entidade não faz parte, não executa mais, e às vezes não tem nem inscrição mais, ela precisa ser excluída do sistema. E isso só o MDS faz. Por que que só o MDS faz? Também é uma forma de organizar esse trabalho, né? E não deixar uma base muito mexida, vamos dizer assim. Agora, no caso de irregularidade, necessariamente precisa de comunicação com o conselho, porque o conselho tem mecanismos, né? De planejamento com a entidade, para superação, e sempre a gente precisa estar de olho no usuário atendido, ou que se pensa que está atendido, né? Então, por isso é a importância da visita, até para ver essas situações. E aí o diálogo é sempre a melhor estratégia, para verificar quais são as dificuldades, e envolver o conselho, né? Para fazer um planejamento de alternativas de superação. E, Carla, por que que é importante concluir todos esses cadastros, né? Esse preenchimento das entidades e oferta dos municípios, neste momento? Então, o prazo para preenchimento, esse primeiro prazo é até 31 de julho, lembrando. Por que que é importante? Porque sem os cadastros concluídos, vamos supor que o técnico entrou lá, preencheu uma oferta, ou preencheu uma sessão, mas não concluiu efetivamente aquele cadastro. A gente não vai conseguir ler as informações. A gente vai conseguir resgatar essas informações, e fazer uma análise só dos cadastros que estão concluídos. Então, é importante para a gestão municipal, é importante para a entidade, é importante para o MDS, que a gente tenha o máximo possível de cadastros concluídos até 31 de julho. Eu agradeço as duas pelos esclarecimentos. A gente continua a nossa conversa, Miriam, no próximo bloco, e você no último bloco. Obrigada. E você também pode participar. Não se esqueça de participar. O preenchimento do Quinez é muito importante. Os nossos telefones são 0, operadora 61, 3799-5859. Pode também enviar perguntas para o nosso e-mail, tele.mds.gov.br, e ainda pelo Twitter, arroba, MDS Comunicação, sem cedilha e sem tio. Nós vamos fazer mais uma pausa e voltamos em seguida. Até já. Estamos de volta com a teleconferência do MDS. Neste bloco, vamos tratar mais detalhadamente sobre as etapas do preenchimento do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Participe com a gente. Envie perguntas para os telefones, 0, operadora 61, 3799-5859 ou 3799-5198. Pelo e-mail, tele.mds.gov.br, e ainda pelo Twitter, arroba, MDS Comunicação, sem cedilha e sem tio. Os serviços oferecidos pelo Quinez estão disponíveis no endereço aplicações, sem cedilha e sem tio, .mds.gov.br, barra Quinez. Participe, enriqueça nosso debate. Estão aqui conosco, Miria novamente. Olá. Miria Queiroz, coordenadora substituta de acompanhamento da rede sócio-assistencial do SUS e Viviane Silvestre, assistente técnica de departamento da rede sócio-assistencial privada. Olá, sejam bem-vindas. Agradeço a presença de vocês. Olá. Então, vamos para as perguntas. Miria, quais são as etapas para o preenchimento do Quinez? Agora, aquela etapa bem detalhada. Você pode compartilhar para a gente também algumas dicas de como preencher. Perfeitamente. Essa é, então, uma resposta grande. Vamos lá. Nós temos no cadastro três sessões. Então, temos a sessão 1, a sessão 2 e a sessão 3. Além das sessões que devem todas ser preenchidas, a gente também tem o agendamento da visita, tem o parecer da visita. Isso. A sessão 1, ela é uma sessão que trata da relação que o gestor estabelece com a rede de serviços do seu território. Então, é uma questão que vai perguntar que tipo de outros serviços também compõe essa rede. Tem uma dica dessa sessão 1, bem importante, que é o quadro da questão 2. Ele é um quadro bem completo, que exige bastante atenção no preenchimento. Principalmente porque a gente fala lá do número de serviços, não do número de pessoas atendidas. Houve, em algum momento, né, vivi uma confusão. E vamos fazer um exemplo bem prático. O serviço de convivência. E aí teve um grupo de pessoas, de municípios, que ao preencher o cadastro, colocava ali o número de pessoas atendidas. Quando a gente, então, está, assim, aproveitando esses espaços de comunicação para orientar que se trata do número de serviços. Esse quadro que eu estou falando, ele tem listado em uma coluna todos os serviços tipificados. E isso pode gerar alguma confusão, porque a gente falava no início que as entidades executam os serviços que não sejam aqueles puramente estatais, né, de obrigação do Estado de prestar. Então, é bom que se veja isso e que se preencha tomando o cuidado de colocar o número de serviços e não de pessoas atendidas. Outra dica é quanto a um documento de anexação obrigatório. Tem o plano municipal de assistência social que é necessário anexar. E esse anexo não pode passar de 10 megas. No caso disso acontecer e do município dizer, ah, meu arquivo está maior, fragmenta, salva duas vezes e o sistema vai permitir anexar quantas vezes for preciso. Só não permite que anexe... Isso que a gente está falando pode evitar aparecer erros na tela, travar, esse tipo de coisa. Tem mais uma questão que é quanto aos campos abertos, que onde o técnico vai preencher livremente. Esses campos também, eles não são muito extensos. Então, é bom que se resuma. Isso tudo a gente está falando da sessão 1. A sessão 2 é onde vai ser detalhado o serviço prestado pela entidade. Então, o técnico no FOE, na visita, verificou como o serviço se desenvolve. É nesse momento que ele vai nos dar esse detalhe. Quem é o RH que está nessa entidade executando aquela oferta? Quem é o público-alvo? A idade, duração do serviço? Onde está localizado? Então, são várias perguntas. É um questionário extenso. É um questionário específico que corresponde ao tipo da oferta. Então, se uma entidade executa um serviço de acolhimento, que é o serviço de proteção social especial de alta complexidade, ele vai ter um questionário X. Se ele executa um serviço de convivência, ele vai ter um questionário Y. Então, tem que estar atento, né, Vivi? Acho assim, mais que o serviço, é também ser serviço, ser programa, ser projeto. Então, isso tudo está muito colocado nos nossos manuais. O terceiro, ainda na sessão 2, tem o preenchimento da visita. Houve agendamento propriamente no sistema e tem que ter o parecer de visita. Todas essas etapas, se não preenchidas e salvas e finalizadas, na verdade, as sessões salvas. E ao final de preencher todas as sessões, que eu ainda não falei da 3, né, a 3 é um pouco mais curta e trata da relação do gestor local, da secretaria, com a entidade específica da qual está fazendo o preenchimento. Então, a sessão 1, então, voltando e tentando resumir de uma forma mais fácil, principalmente para quem ainda está no processo que vai iniciar o preenchimento. A sessão 1 é preenchida uma única vez para todas as entidades. Se eu tenho 400 entidades no meu município, vai preencher 400 cadastros. Mas se na sessão 1, somente uma vez, a 2 e a 3, elas são respondidas por cada entidade. Ao final de cada uma das sessões estarem salvas, estarem concluídas, é preciso apertar o botão finalizar. Sem isso, o cadastro não fica com status concluído. Quando a gente fala status concluído, no sistema tem a palavra concluído verdinho. Esse é o olhar que tem para dizer, está pronto o meu trabalho para aquela entidade. E aí, começar a fazer isso para todas as entidades do território. Mas antes de concluir, é permitido só salvar, deixar salvo, caso queira agregar mais informação. Sim. Pode ir preenchendo e depois concluir. Uma vez concluído, não mexe mais. Exatamente, isso. Foi muito bom você tocar. Inclusive, tem gerado uma demanda nos e-mails por algum tempo, antes de uma melhoria, que possivelmente a Viviane pode falar também disso, me complementar. Mas o botão finalizar, ele ficava dentro da sessão 3. Então, o sistema, ele pressupõe uma escala. Preenche a 1, preenche a 2, preenche a 3. Mas sim, é possível que eu fique com esse parecer por preencher, preenche a 3, volte, né? E agora o botão finalizar, uma vez apertado, é concluído. A gente teve alguns problemas com essa questão do finalizar o cadastro, principalmente porque antes ele ficava dentro da sessão 3. Uma das melhorias que a gente colocou agora para os municípios, a gente tirou esse botão de finalizar dentro da sessão 3 e colocamos fora. Então, assim, quem já conhece o sistema e for acessar novamente, ele vai ver essa melhoria, vai ver que o botão finalizar, ele ficou fora da sessão. E alguns dos problemas que nós tínhamos, que nós recebimos nos nossos e-mails, nós procuramos também colocar nas melhorias do sistema para facilitar o preenchimento das sessões pelos municípios, né? Aí por isso que se fala muito da importância de olhar os nossos manuais, as nossas atualizações, porque todas essas melhorias nós colocamos dentro dessa nova versão do manual, que é uma versão mais enxuta, uma versão que vai subsidiar melhor o preenchimento do gestor para ter um olhar mais crítico do que está faltando no preenchimento dessas sessões. O que a gente percebe também é que muitos municípios, eles acham que concluíram o cadastro porque, às vezes, na informação dele a entidade só presta uma oferta, então ele já fez o preenchimento daquela oferta, mas no cadastro para nós, como é uma informação trazida lá de trás, de outras ações que nós fizemos, às vezes tem duas ofertas. Aí é a vez do gestor olhar e falar assim, olha, essa entidade só tem essa oferta, essa outra, comunicar com o conselho para saber se aquela oferta realmente ainda é executada pela entidade, se for ele tem que visitar, tem que ver o que foi feito com aquela oferta, se não, enviar um e-mail para nós para que a gente possa excluir aquela oferta e não prejudicar a conclusão do cadastro. Eles não podem excluir, né? A exclusão é só por parte do INDES. A exclusão é feita só pelo Ministério porque a gente tentou preservar ao máximo a base de dados, é uma questão de segurança mesmo das informações ali prestadas, né? Porque a gente tem muito medo de perder informações no meio do caminho, então se a gente deixa isso muito aberto, pode ser que um município ou outro seja prejudicado. Então a gente prefere fazer porque a gente tem um controle de tudo isso. E geralmente essa exclusão vem acompanhada de um ofício, explicando o motivo? Tem que ser um ofício e se for o caso de cancelamento de inscrição, o ato normativo do conselho tem que ir acompanhar, informando que aquela inscrição, ela foi cancelada, né? E Viviane, existe algum documento que as entidades precisam entregar ao técnico na hora da visita? Olha, não existe nenhum documento que a entidade precise entregar para o técnico, né? Todas as informações solicitadas são as que estão de acesso público e se elas quiserem, elas podem ter acesso a essa documentação para facilitar o trabalho do gestor, né? Porque o gestor vai procurar saber quem são os recursos humanos que atendem aquele serviço. Às vezes a entidade tem muitos trabalhadores e ela precisa separar toda essa documentação para informar para o gestor no momento da visita, mas ela não precisa fornecer documento nenhum. É apenas só para ajudar, para facilitar o trabalho e para manter esse diálogo, né? Essa aproximação com o gestor, que é muito importante. E Miri, existe algum comprovante de que a entidade está cadastrada no CNEAS? Não existe. O sistema não gera um comprovante, então a gente nem pode imprimir um comprovante. O técnico que preenche o cadastro, ele entra nesse cadastro por meio de senha e login. É bom que a gente também frise isso, né? Então é uma entrada no sistema que, por meio dessa entrada, ele pode avaliar e analisar o status dessas entidades. Então, o preenchimento da entidade, a qualquer tempo o técnico pode ver como é que está esse preenchimento, se está tudo concluído. E se a secretaria assim desejar, e se a entidade solicitar, o próprio órgão gestor pode elaborar um documento que ateste. Agora, o sistema não é feito para atestar fisicamente por meio de um documento. Agora, tem um documento sim que é bem importante, que é o atestado de gratuidade. Porque uma das perguntas, uma das questões que estão dentro do sistema, do cadastro, é se essa oferta é executada gratuitamente. Isso é pré-requisito na assistência social. Esse sim é um documento que é gerado e que pode e deve ser entregado para a entidade. Um atestado de gratuidade. É um atestado de que todas aquelas ofertas que ele executa é de forma gratuita, então, portanto, ele está de acordo com a normativa da política. E a gente comentou que vai ter um período em que vai fechar e depois será reaberto. Mas nesse período, enquanto assim, vai abrir para novos preenchimentos, vai ter oportunidade para atualização dos dados. Viane, você pode falar para a gente? Então, essa questão da reabertura é uma coisa que ainda precisa ser discutida nas comissões, na CIT, pelo próprio Conselho Nacional. Nós ainda não temos muita informação de como serão os procedimentos dessa reabertura. Mas assim, a gente acredita que as entidades, que por algum motivo, ou as novas entidades, vão conseguir ser inseridas no cadastro nacional. Sim, a gente só não sabe qual vai ser a forma, qual vai ser a metodologia, mas isso aí é uma coisa a ser conversada, a ser discutida. Mas eu não vejo impedimento de novas entidades ser colocadas. A questão da atualização aí vai depender do que a gente decidiu, do que foi decidido, o que é que vai ser cobrado. Talvez a gente entenda que precisa de uma melhoria na forma de perguntar, então vai ser um questionário talvez mais resumido. Mas isso são tudo coisas que vai ser discutida ainda e decidida nas comissões. O Ministério ainda não tem esse posicionamento para passar para os gestores. Por isso a importância de imprimir esse cadastro, essas informações do cadastro, para quando fizer a visita, preencher certinho, para passar para o sistema, para evitar de ter que atualizar ou corrigir. Porque uma vez fechado também não há possibilidade de correção. Não, enquanto o cadastro está só salvo, mesmo que todas as sessões, porque as sessões elas são concluídas, cada uma a seu modo, o cadastro está passivo de edição. Você pode inserir novas informações, mudar as informações, mas uma vez ele concluído, ele fica bloqueado para a edição. Então você só consegue visualizar o que você inseriu de informações ali dentro. Você não consegue modificar as respostas. Então assim, é muito importante que... Por isso que foi feito dessa forma, para que as pessoas tenham a liberdade de entrar no sistema a qualquer momento e fazer as atualizações necessárias. Quando tiver certeza, finalize o cadastro. Emília, as entidades que não integram o Quineas, neste primeiro momento, elas vão ser prejudicadas de alguma forma? A gente entende que, se essas entidades não integram o cadastro, elas perdem no sentido de não participarem do segundo nível de reconhecimento das entidades para o sistema único. Existe uma legislação que já exige o cadastro para, por exemplo, pedir um certificado de entidade beneficente, que é o SEBAS. Então a assistência social já tem uma lei, já existe essa lei que exige isso como prioridade. Agora ainda não está sendo cobrado, porque tem uma outra regulação, que é uma portaria, que dispensa até que o cadastro seja efetivamente implementado. Mas pode vir a ser cobradas, podem vir exigências no âmbito da política, na pactuação dessas esferas que deliberam a política, e que se essa entidade não estiver no cadastro, ela pode vir a ser prejudicada. Diante de tudo que a gente falou da importância do cadastro, é não se mostrar para as suas, é não estar disponível. Então a gente até aproveita para dizer que as entidades precisam se mostrar, estarem disponíveis, para prestar as informações necessárias. E assim ampliar ainda mais esse serviço de proteção da assistência social. Miriam, continuando com você, o que o MDS fará com essas informações que foram preenchidas, finalizadas, após o dia 31 de julho? Então a gente reitera, né, é bom, porque vai que alguém não assistiu o nosso início. Dia 31 de julho é o prazo final para o programa de incentivo financeiro. Então esse cadastro financiado, entre aspas, porque é um incentivo apenas, pelo governo federal, ele acaba dia 31. O cadastro vai fechar também dia 31. E depois disso, é o momento da análise, é o momento da olhada para as informações e ver o que aquilo nos dá de subsídio para devolver a informação. É o que se deseja nesse período. Então obrigada Miriam, obrigada Viviane pelas explicações. Eu que agradeço. No próximo bloco, nossas convidadas responderão as perguntas do público. Ainda dá tempo de participar. Os telefones da NBR são 061-3799-5859 e 3799-5198. Você também pode enviar perguntas para o e-mail tele.mds.gov.br Ou ainda pelo Twitter, arroba MDS Comunicação sem cedilha e tio. As dúvidas que não puderam ser esclarecidas durante esta teleconferência deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. Voltamos com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Este bloco será destinado a responder as perguntas enviadas por vocês que estão nos assistindo. E para esclarecer as dúvidas, contamos com a ajuda das nossas convidadas. Viviane Silvestre, assistente técnica do SUS e Carla Mota, analista técnica de políticas sociais do departamento da rede sócio-assistencial privada do SUS. Obrigada as duas pela participação aqui com a gente. Obrigada. Muito agradeço. E você ainda pode enviar suas perguntas. Os telefones da NBR são 061-3799-5859 e 3799-598. Você também pode enviar para o e-mail tele.mds.gov.br ou ainda pelo Twitter, arroba MDS Comunicação sem cedilha e sem tio. Depois da transmissão do programa, as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003. Só lembrando que os serviços oferecidos pelo Quineias estão disponíveis no endereço aplicações sem cedilha e tio.mds.gov.br barra Quineias. Então, nós vamos às perguntas aqui. Chegou dos nossos telespectadores, de quem está nos assistindo, vamos começar com a Viviane, tá? Iara Macedo, de Cuiabá, Mato Grosso. Ela pergunta, eu identifiquei algumas entidades que não têm mais atuação na assistência social e estão no Quineias. Eu posso excluir? A gente até falou disso, mas frisa de novo. Oi, Iara. Infelizmente, essa atribuição de excluir só é feita pelo gestor federal. O que você precisa fazer é nos enviar um ofício colocando todas essas entidades, explicando o motivo, né? E anexando a resolução do conselho que mostra que essas entidades tiveram a inscrição cancelada. O motivo dessas entidades não estarem mais atuando na assistência social. A gente lembra que o Quineias, ele possui entidades com informações do conselho, porque o conselho é o primeiro nível de reconhecimento, que é a autorização de funcionamento. Então, tem que se observar se essa entidade está no conselho. Se essa entidade não estiver no conselho e mesmo assim não atuar, entrar em contato com o conselho, pedir para abrir o processo de cancelamento, ver o que é que pode ser feito, essa aproximação do órgão gestor com o conselho é fundamental. Depois disso, envie o documento para a gente que a gente vai fazer a exclusão necessária. Carla, o Antônio Augusto, de Catagases, Minas Gerais, Uma entidade que é de saúde, mas presta serviço de assistência social, deve ser cadastrada? E outra pergunta ele faz. Após o prazo, não será possível cadastrar mais nenhuma entidade? Olá, Antônio. As entidades que atuam em outra política, como saúde, educação ou qualquer outra, elas podem escrever as suas ofertas voltadas para assistência social no Conselho Municipal de Assistência. Então, se elas estão inscritas como oferta no Conselho, elas têm que estar sim no Quineas. Elas devem ser cadastradas no Quineas. A oferta, apenas aquela oferta que é de assistência social. As ações que são da outra política, saúde e educação, não precisam ser relatadas no Quineas. Então, como já explicado aqui pela Miriam, um pouquinho dito pela Viviane, depois do prazo encerrado 31 de julho, não vai poder atualizar nem inserir novas entidades ou novas ofertas no Quineas, até que seja decidido qual vai ser a data para a reabertura do cadastro. Aí sim, decidida essa data e o cadastro novamente no ar disponível para preenchimento, vai poder inserir novas entidades e novas ofertas. Viviane, o Érico Santos de Queiroz, ele questiona, ele é de Canápolis, né, Bahia, Qual o documento necessário para cadastrar uma entidade no Quineas e como provar que ela desenvolve uma atividade de assistência social? Oi, Érico. Érico, desculpa. O documento é a inscrição no Conselho. Quando você inscreve a entidade, o Conselho, ele, para inscrever a entidade, ele utiliza a resolução número 14, barra 2014, do CNAS. Nessa resolução, ela tem todas as determinações de como que se faz o passo, o processo de inscrição de uma entidade. Então, primeiramente, ele tem que ir ao Conselho e regulamentar essa oferta no Conselho, e escrever essa oferta no Conselho. De posse disso, o Conselho deve enviar para o órgão gestor a informação sobre essa inscrição. E aí, sim, o órgão gestor pode inserir essa entidade no Cadastro Nacional. Quando essa entidade passa a estar no Cadastro Nacional, o órgão gestor já pode agendar a visita a essa entidade e colocar as informações pertinentes a essa entidade no Cadastro Nacional. Mas o primeiro passo é ir no Conselho. O documento é inscrição no Conselho Municipal. Ok. Carla, Catarina, de Paracatu, Minas Gerais. O cadastro da entidade poderá ser reaberto ou depois de finalizado não há o que fazer? Olá, Catarina. Depois de finalizado, realmente a gente compreende que o cadastro está todo pronto. A gente tem algumas exceções, Catarina. Por que essa questão do botão finalizar, que agora só permite que se finalize depois de tudo concluído, isso é bem recente? Então, antes, alguns técnicos finalizavam sem ter preenchido o dado da oferta, que é o dado mais importante. Então, essa exceção a gente analisa, porque a gente recebe muitas dúvidas. Eu não estou conseguindo fazer a marcação no sistema. A gente faz uma investigativa, faz alguns testes e verifica por que não está conseguindo. Então, tem algumas exceções poucas, a gente analisa o caso e às vezes a gente abre. Quando, por exemplo, não tem informação da oferta, a entidade tem três serviços e a pessoa só preencheu a sessão 1. Então, é um caso muito excepcional, né? Significa que tem que abrir novamente para que o técnico possa inserir a questão. Agora, se você preencheu todas as sessões, preencheu a informação sobre a oferta, está tudo certinho e concluído, a gente não enxerga o porquê reabrir nesse momento. Então, não tem como reverter. Aí, vai ter que aguardar realmente a reabertura do cadastro para atualizar ou inserir novas ofertas. Vivi, a equipe de vigilância socioassistencial lá de Belém do Pará, o preenchimento do questionário daquelas entidades que só possuem programa, projeto, inscritos no conselho municipal, mas as entidades como um todo não está inscrita, deve ser feito de forma diferenciada? O preenchimento, ele não é diferenciado. O que se difere no sistema é só o tipo de inscrição. Nós temos três tipos de inscrição no conselho municipal. Temos as inscrições das entidades preponderantes da assistência social, e temos, como a Carla mesmo já disse, e temos inscrição de oferta fora da sede e de oferta de entidades não preponderantes. Para o cadastro nacional, só muda a forma de pesquisar, mas as informações são as mesmas, porque você vai inserir no cadastro nacional sobre o serviço. Então, se você presta um serviço de atendimento, as mesmas informações que você vai colocar no cadastro, independente se é uma oferta fora da sede ou uma oferta não preponderante, é a mesma de uma entidade. A diferença é só o tipo de inscrição no sistema. Carla Bianca de Santos, Jandira, São Paulo. Caso o órgão já tenha realizado a visita, mas não tenha registrado anteriormente no sistema esse ajandamento, como proceder? Ele terá que agendar no sistema e visitar novamente a entidade? Olá, Bianca. Não, não é necessário realizar novamente uma visita. Como o sistema exige que tenha um agendamento, coloque então o agendamento para a data de hoje, vamos supor. E aí você conclui o agendamento, coloca o parecer de visita, sua visita já foi realizada, você já colheu as informações, e o sistema vai entender. O agendamento foi uma ferramenta que a gente criou para que o técnico, o gestor, ele possa se organizar, que às vezes ele tem muitas entidades no território, tem mais de 200. Então ele agenda ali o dia, o horário certinho, faz uma planilha, fica mais fácil para ele. Mas assim, é uma coisa proforme, né? Planejamento, né? É um planejamento, isso. Pode colocar o agendamento com a data de hoje ou do dia que você realizar esse procedimento no sistema. Ok. Viviane, uma chará sua. Viviane Freitas, gostaria de saber se a organização recebe algum comprovante de que está inscrita no Quineias, ou como ela faz para saber se está inscrita. A gente até falou um pouquinho também sobre isso. O sistema, ele não foi projetado para dar esse tipo de comprovante, porque, na verdade, existem outras etapas que, nesse momento, a gente não vai falar, porque depende da análise da base de dados. Mas existe o comprovante da gratuidade das ofertas, que pode ser um documento emitido pelo gestor. Se mesmo assim a entidade sentir necessidade desse comprovante, ela pode pedir uma declaração para o órgão gestor de que o órgão gestor fez esse processo, que colocou ela no Quineias. Então, assim, é um documento que o órgão gestor pode dar, mas assim, a seu critério. Não precisa ser um documento do sistema. Agora, dentro do sistema não há nada que precise ser impressa para entregar a entidade. Carla, Márcia, de São Paulo, ela questiona. Tenho cinco entidades no meu município e já finalizei o cadastro de três. No entanto, o sistema está com problemas e estou com dificuldade de concluir esse cadastro. Quero saber se, quando eu terminar de fazer o cadastro, vou receber um retorno para saber se está tudo ok com o preenchimento. Na verdade, o sistema... Olá, Márcia, desculpa. O sistema, ele não faz esse retorno automático quando você finaliza, você não recebe um e-mail, nenhuma notificação sobre isso. Mas assim, ele dá sinais de que já está tudo concluído e finalizado. Vai aparecer um status que é atribuição do caráter nacional? Me ajuda um pouquinho. Ela está questionando um pouco sobre os problemas que o sistema teve. Realmente, nós tivemos problemas, mas assim, a última atualização do sistema subiu hoje, então a gente pode falar para você tranquilamente, você entrar no sistema novamente e tentar realizar o procedimento. Porque erros pontuais, às vezes, acontecem. Às vezes, a rede está um pouquinho lenta, às vezes, teve uma atualização que não ficou muito boa e a gente faz uma nova atualização. Mas é importante que você tente novamente e nos dê esse feedback. O que você tem que fazer? Você tem que verificar se o problema ainda está acontecendo. Se tiver, encaminhe em print das telas para a gente, nos encaminhe o questionamento e que a gente tenha uma equipe para responder. E a gente sempre procura responder, se não no mesmo dia, pelo menos na mesma semana. E dá um retorno para você. Então, você vai ter um retorno da nossa equipe. Vende novamente. Se o problema persistir, nos encaminhe que a gente responde para você. Se for algum problema do sistema, a gente encaminha para a área técnica, porque a gente só consegue identificar alguns problemas quando a gente é acionado pelo município. A gente precisa desse retorno do município, porque enquanto ninguém reclama, a gente acha que está tudo certo. Aí, teve uma reclamação, é que a gente consegue ver um ou outro ponto e a gente consegue ir ajustando isso. Então, a gente pede, por favor, que você entende novamente e nos encaminhe qualquer problema que você tiver. E frisa o e-mail que tem que ser encaminhado a esse print. É. O print você pode mandar para o Só pontuando mais uma coisinha nesse sentido, que atualmente a gente não tem nenhum problema que impeça a conclusão do cadastro. Que, às vezes, a pessoa manda dúvida e o print, a gente faz os testes e consegue dar um caminho alternativo para ela concluir esse cadastro e salvar. Então, não há nada que te impeça de finalizar e de salvar o cadastro nesse momento. Observe todos os itens com asterisco, o tamanho da frase que você colocou, às vezes o sistema emperra um pouquinho com isso, ele dispõe de poucos caracteres, então tente abreviar as palavras, isso ajuda muito. E tamanho também de arquivos, né? Isso, até 10 megas, exatamente. E o sistema, ele vai te dando retorno à medida que você vai preenchendo. Se você preencheu e salvou, vai aparecer concluído e verde. Se você finalizou, vai ter um status de concluído, então está tudo certinho. Se não tiver nada vermelhinho pendente, então o cadastro está ok, está preenchido. Ok. Viviane, o João Antônio Batista, de Goiânia, ele pergunta, essa visita que o técnico faz para preenchimento do cadastro, é a mesma que é necessária para renovar o atestado de funcionamento da entidade? Não, são coisas diferentes, né? A visita para preencher o cadastro nacional é uma visita para aproximar o órgão gestor da oferta e para que ele possa, entendeu, nos dar o retorno daquilo que é perguntado no cadastro nacional. São objetivos diferentes, principalmente, no que se quer saber no cadastro nacional. A gente precisa saber, entendeu, que oferta a entidade faz, quem é o público-alvo dessa oferta, se a entidade tem uma infraestrutura adequada, né? Até porque para a gente pensar, se a gente pensa na qualificação da oferta, a gente precisa conhecer para pensar como qualificar, como melhorar. Então, essa aproximação da entidade com o órgão gestor é importante. Então, essa visita, ela tem muito desse objetivo, né? Porque, assim, quando chegar numa hora, digamos que a entidade, ela é muito bonitinha, ela preste tudo, mas ela precisa de um apoio do órgão gestor. Como que ele vai saber se ele não conhece o serviço que é ofertado, se ele não conhece o público-alvo dessa identidade? Então, assim, o cadastro nacional e a visita do cadastro é muito para isso, para conhecer e você conseguir informar ali no que é perguntado aquilo que você está vendo, a sua impressão, né, da entidade. Carla, o Tarcísio Gonçalves, de Rio Branco, Acre, ele faz o seguinte questionamento. Eu tenho uma entidade que não está no Quineas. Ela tem inscrição no Conselho e faz serviço de convivência. Como posso incluí-la no Quineas? Olá, Tarcísio. Antes de responder diretamente a sua pergunta, eu queria lembrar como que a gente obteve essa base de dados no Quineas. Essa base de dados foi solicitada dos gestores do Conselho em 2013, né? Então, eles informaram quais eram as entidades e as ofertas que possuem inscrição no município. Então, a gente tem essa base de dados. Só que pode acontecer do gestor não ter informado uma certa entidade ou dele não ter direcionado as informações naquele momento. Então, é possível que você inclua as informações da entidade daquela oferta. Sim, o serviço de convivência, o serviço tipificado, é muito prestado pelas entidades e ele deve constar do Quineas, sim. Fazer esse registro. Então, se ela não está na base inicial, você insere essa entidade, insere essa oferta e procede todo o preenchimento do Quineas. Lembrando também que o nosso manual, ele está disponível no site do MDS, ele tem um passo a passo bem específico para cada caso. Quero atualizar, quero inserir, como que eu vou preencher a sessão 1 ou a sessão 2, ele é bem detalhado nessas questões. Viviane, temos agora uma pergunta de Curitiba, Paraná, né? Gustavo Fernandes, já concluí quase metade dos cadastros do meu município. Ainda bem, né? Está ótimo. Parabéns. Estou com medo de não conseguir preencher tudo até dia 31 de julho. Há alguma possibilidade de prorrogar o prazo? Olha, qual o nome dele? Gustavo. Olha, Gustavo. Essa é uma resposta que a gente não tem como te dar agora, porque assim, a princípio não vai ser prorrogado. Eu acredito muito que eles vão respeitar o prazo dessa vez, porque a gente precisa muito das informações que estão colhidas ali dentro para pensar a política, para pensar o reordenamento. E isso a gente só vai conseguir com o cadastro fechado. Então, assim, é importante que você faça um esforço para tentar preencher e para tentar concluir a outra metade, né? E a gente já te parabeniza por você ter feito metade. Mas assim, não tem e eu não contaria com o prazo de prorrogação. Eu faria tudo dentro do prazo. Dentro do prazo. Amplia essa equipe aí, né? É, eu acho. Força a tarefa. Carla, Fátima Mendes, de São Luís do Maranhão, ela pergunta, o atestado de gratuidade, ele pode ser emitido após a finalização do cadastro? Sim. Olá, Fátima, sim. Ele pode ser emitido após a finalização. Essa foi mais uma das melhorias que a gente implementou no sistema. Antes, quando você preenchia a sessão 13 e emitia o atestado, a gente recomendava que o gestor salvasse, mas o sistema, depois de finalizado, não permitia. Só que agora ele, sim, permite. Mesmo com o cadastro todo concluído, todo finalizado, você pode acessar o sistema a qualquer momento e emitir esse atestado de gratuidade. A gente também recomenda que se entregue esse documento às entidades, que não fique de posse da secretaria e do gestor. É um documento importante para as entidades. Às vezes é solicitado em alguns processos, né? Que ela necessita de comprovar que suas ofertas são 100% gratuitas. Então, é importante que os técnicos e gestores retornem às entidades com o atestado de gratuidade. Viviane, né? A Roberta Lopes, de Teresina, Piauí. Quando acesso o CNEAS, alguns campos para preenchimento encontram-se bloqueados. Como reverter? Então, o que acontece? Como a Carla já falou, o bloqueio pode ser por vários motivos. A gente precisa analisar. A primeira coisa que a gente analisa é se o perfil da pessoa que está acessando é o correto. Porque somente o gestor municipal tem acesso a editar os dados e inserir informações no cadastro nacional. Se for um gestor estadual, ele realmente só vai visualizar. Mas se o seu problema é que você é um gestor municipal e você só está conseguindo editar, é importante nos encaminhar um e-mail para que a gente possa avaliar caso a caso. Se for o caso, por exemplo, de que você preencheu uma sessão, não completou e mesmo assim finalizou o cadastro, a gente vai ver a viabilidade de reabrir ou não, né? Então, assim, se você puder nos encaminhar um e-mail para redeprivadasuas.gov.br, a gente pode te dar essa orientação. Se o seu problema é com login e senha, é importante você mandar um e-mail para a equipe que trabalha com acesso do S.A., que é o Sistema de Autorização e Autenticação do MDS, que aí seria um e-mail para rede.suas.gov.br. Mas, de qualquer forma, nos encaminhe um e-mail que a gente vai te dar a melhor forma de resolver o problema. A gente vai analisar seu caso com carinho. Então, Viviane e Carla, muito obrigada. O nosso tempo está encerrando e a gente ainda tem uns dois minutinhos para considerações finais de cada uma aqui. Ah, obrigada. Eu que agradeço pela presença, é sempre um prazer. Eu acho que esse momento é importante para a gente tirar dúvidas e falar um pouquinho do nosso trabalho. Gostaria também de agradecer a todos vocês, técnicos e gestores de qualquer esfera, que empenharam esforços no preenchimento do Quineas. É uma tarefa muito importante para a gente. Gostaria de pedir agora mais um pouquinho de esforço, todas as forças, para a gente consiga cadastrar mais entidades e mais ofertas. A gente tem uma análise realmente robusta dos dados, de como que está sendo essa prestação socioassistencial em todo o país. Quem que ela atinge, como que é feito, onde a gente pode melhorar. Isso é muito importante nesse segundo semestre de 2015. A gente realmente se coloca à disposição para todo e qualquer tipo de dúvidas através do redeprivadasuas.gov.br Lembrando que, para a dúvida ser imediatamente respondida, é necessário que envie o CNPJ da entidade. É muito importante que a gente consiga fazer o teste mais rápido. O CNPJ da entidade, o nome e o estado, o nome do seu município, o estado que você está falando, a gente consegue agilizar bastante esse processo. Muito obrigada novamente a todos. Viviane? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar mais uma vez sobre o cadastro nacional. Uma ferramenta que nós consideramos extremamente importante para essa aproximação da rede, para essa qualificação das ofertas. Gostaria de convidar todos os técnicos e gestores para se esforçar nessa fase final de preenchimento. A gente sabe das dificuldades que o município enfrenta, mas o Ministério se coloca à disposição para apoiar os municípios da melhor forma possível. A gente se coloca através do nosso canal de atendimento, que é o Rede Privada Suas, para atender todas as dúvidas com a máxima urgência. E, sim, mais uma vez, frisar. O prazo termina no dia 31 de julho. Não deixe para a última hora. A gente pode contar com alguns imprevistos no meio do caminho. Enquanto antes vocês começarem a preencher ou continuarem a preencher, mais cedo a gente vai ter como dar uma resposta para vocês. Muito obrigada. Então, Carla, Viviane, muito obrigada pela presença de vocês. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui. As dúvidas que ficaram pendentes podem ser esclarecidas pelo 0800 707 2003 e pelo redeprivadasuas.gov.br Você também pode acessar o Quineas no endereço aplicações.mds.gov.br barra Quineas. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quineas